Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quinta-feira, condições regulares para surf, vento soprando no momento moderado a forte de noroeste, esse vento que chegou junto com o temporal da madrugada, nós tivemos muita chuva durante a madrugada aí, rajadas de vento fortíssimas, fortíssimas chegando a 70, 70 até em alguns picos aí, alguns pontos em 75 km por hora, o vento agora já estacionou aí com média de 35 a 40 km por hora, que também é um vento razoavelmente forte aqui, principalmente para a costa gaúcha, e nós temos aí condições regulares para surf, temperatura da água em 21 graus, não há corrente, tempo chuvoso, intervalo de ondulação entre 8 segundos, 8 e 7 segundos, para maiores informações, acompanhar ao vivo, abra sua janela de frente para o mar, Ondas do Sul, 10 anos com você.